Lembra de Jó? Sim. O inimigo falou que Jó, ele era tudo daquele jeito, porque ele tinha tudo. Deus falou, pode tirar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Morreu os filhos e perdeu tudo. Aí as pessoas perguntam, por que a mulher de Jó não morreu? Tô arrepiada aqui. Forte, pastora. Por que a mulher de Jó não morreu? Ele perdeu os dez filhos, ele perdeu todos os bens. Por que a mulher de Jó, hoje eu estava na profundidade buscando, Deus falou assim, porque Deus falou, não toque na vida de Jó. A mulher de Jó não teve úlceras, não teve úlceras, não teve feridas, ela não deu ferimento na pele dela. Mas só que a mulher de Jó não morreu, porque Jó e a esposa deles, eles eram unidos. Deus uniu. Então eles eram um. Então o diabo não podia tocar na mulher. Nela também. Nela também. Forte. Gente, vocês pegaram aí. Vocês pegaram aí. Então, você não está com seu marido. Vocês se uniram. Deus uniu vocês. Vocês são um. Tchau.